E Cabo Verde recebeu dos Estados Unidos da América 100 mil doses da vacina da Moderna contra a Covid-19. A encarregada de negócios dos Estados Unidos no nosso país aproveitou para anunciar a chegada nas próximas semanas de mais de 200 mil doses da vacina da Pfizer. Para o governo, este donativo é uma importante contribuição para Cabo Verde alcançar a meta de imunizar 85% da sua população. O governo cabo-verdeano quer imunizar 85% da sua população. A meta parece estar alcançável porque até agora já recebeu de vários parceiros mais de 615 mil doses de vacinas. E ontem, no aeroporto internacional Nelson Mandela, recebeu dos Estados Unidos mais 100 mil doses de vacinas da Moderna através do mecanismo COVAX. A entrega oficial foi feita pela encarregada dos negócios dos Estados Unidos em Cabo Verde, Amanda Porter, que na ocasião agradeceu a presença dos governantes Figueiredo Soares e Arlindo do Rosário em representação do governo e manifestou a sua alegria no reforço de uma parceria que, segundo diz, muito honra os Estados Unidos. Em nome do embaixador Jeff Dagle e do povo americano, sentimos-nos profundamente honrados por esta parceria com o vosso governo, nossos parceiros internacionais e o povo do Cabo Verde no combate a esta pandemia. Esta doação vem juntar-se a mais de 110 milhões de doses que os Estados Unidos já doaram a mais de 60 países. Também prevemos que, de acordo com o nosso compromisso anunciado anteriormente de doar 200 mil vacinas de Pfizer, esta chegará nas próximas semanas. Neste ponto, gostaria de aproveitar a oportunidade para incentivar todos a se vacinar. A vacina moderna é segura e eficaz. Estamos aqui, em nome do governo, eu e o colega Arlindo do Rosário, para testemunharmos este ato de chegada de mais de 100 mil doses de vacina, moderna neste caso, oferecidas nos Estados Unidos da América através do mecanismo COVAX. Aproveito a oportunidade, pois, para agradecer à administração norte-americana pelo início da chegada das vacinas que já estão anunciadas para Cabo Verde, mas também para agradecer a todos os parceiros aqui presentes e outros que também contribuíram para o sucesso da nossa vacinação. Pedimos a todos os cabo-verdeanos, na idade elegível, que se vacinem, que se protejam contra esta doença. Segundo o Rui Figueiredo, o desafio é grande e Cabo Verde não tem poupado esforços junto dos parceiros para ter vacinas e, por isso, apela à população, particularmente das ilhas, onde a taxa de vacinação ainda é relativamente baixa, a se vacinarem para que Cabo Verde consiga alcançar a meta de 85%. Amanda Porter disse que os Estados Unidos continuam a doar mais vacinas e prometem ainda doar mais de 200 mil vacinas da Pfizer a Cabo Verde nas próximas semanas. Na entrega oficial estavam presentes, para além do Ministro da Saúde, os representantes da OMS, da Unicef e da Direção-Geral da Saúde. A mensagem que fica é de que todos em idade elegível devem vacinar para o bem do país.